Mas, Cátia, por que será que... É o que eu percebo, né? Que eu já conheci muita mulher e etc. E percebo que, tipo... Falou o pegador! Não, não, não. Isso não, não. Amizade, amizade, amizade. E eu percebo que tem mulher que tem um preconceito com os pirocas de plástico. Eu sou um cara que eu gosto de piroca de plástico. Mas pra... Elabora, elabora. Tá, eu vou elaborar. Eu acho fascinante a piroca de plástico. Uau! Eu não uso, não introduzo em mim. Mas eu já tive várias. Eu gosto, eu acho interessante. Mas por que que mulher, às vezes... Eu sinto que tem esse preconceito de... Ai, vibrador. Ai, uma piroca de plástico. Eu acho que elas não sabem que esse bagulho é da hora. Porque não conhece, né? Não sabe. Não que é um bagulho que treme lá e chega onde ela quer. Porque ela consegue fazer o bagulho dela. Às vezes você tá transando com o Mocorongo, o cara não sabe nem o que tá fazendo. Agora ela que controla o bagulho dela... Porra, se eu fosse mulher, eu ia ter, sei lá... Um choval de piroca, de vibrador, de boboleta, Joaninha. Um monte de coisa. Meu filho, você tá corretíssimo. Meu Deus, que dia bom. Obrigado, Deus, por esse dia. Mas porra, mulher se toca, mulher se conhece, velho. Quando você se conhecer, mano, você vai falar, ah, é isso? Porque tem mulher que transa e acha que é só o cara lá ficar metendo. Mas aí você transar, tem que gozar, tem que ter orgasmo, caralho. Mas eu acho que esse lance vem do... Acho que já vem de educação. Porque se você cresceu nesse ambiente que, ah, o menino, não, fazer 15 anos eu vou levar no puteiro. A menina falar de sexo? Não, 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 não. Minha filha não é puta. É tipo isso, entendeu? O moleque, ele pode falar, ah, que a menininha, que quando eu tiver um filho vai pegar todo mundo. Aí quando você tiver uma filha, ah, não, minha filha não. Ah, pergunte pra uma menina, você se masturba a menina? Eu, hein? Que que é isso? Por isso que eu acho que tem essa... Porque cresceu assim, entendeu? Sim, e não mudou não, não mudou não. Hoje em dia já tá mais fácil, já tá mais leve, as mulheres já estão se descobrindo mais e se permitindo. Na verdade, eu acho que esse grande preconceito existe porque as mulheres também não se permitem. Mas pensa comigo. Por que será, mano? Porque é uma geração... Gente, o mundo foi criado desse jeito, né? Imagina que eu, eu, Kátia, eu escutei várias vezes. Menina, tira a mão daí. Menina, é sujo. Menina, é errado. Menina, não põe a mão. O que que você tá fazendo aí? E às vezes você tava só coçando a periquitinha ali. Igual o menino coça a rolinha dele. A menina coça a periquitinha. Coça do mesmo jeito. Aí o menininho realmente é incentivado a vida inteira. A menina, não. Eu acho que isso tem mudado bastante. Ainda bem, estamos evoluindo tanto por parte dos homens como por parte das mulheres. Mas ainda temos que evoluir muito em termos de geração. Você imagina que eu fui criada por uma mãe que hoje minha mãe tem 80 anos. Eu tô com 45 anos. Daí eu tenho filhos que já estão com 20, mas a minha educação dentro de casa é pra que eles sejam iguais, pra que eles respeitem, pra que eles se preocupem. Como eu tenho homens, pra que eles se preocupem, sim, com o prazer da parceira deles, da namorada que tá com eles. Se tá ficando com uma pessoa só, como tá namorando, esquece o resto do mundo. Tá só por aí, meu filho. E platifica essa rola e vai se divertindo no mundo. Agora. Problema nenhum com isso daí. Porque eu acho que a gente tem mais é que conhecer o que tá dentro da nossa necessidade. Se você quer transar, transa. Não quer, não transa. Respeita o que você quer. Mas a gente tem que se conhecer e saber o que eu quero. Não o que falaram pra mim. Será que eu tenho curiosidade? Será que eu não tenho curiosidade? Será que é bom? Será que é ruim? E a maioria das mulheres, infelizmente, não se masturba. Não se toca. Não se permite. Não sabe do que gosta. Aí quer que o cara chegue lá e faça ela gozar. Mas como, filha? Se nem você sabe do que é que você gosta. Se você não sabe se você gosta rápido, devagar, pra cima, pra baixo, dentro, fora, intenso, suave. Não sabe como é que é. Então, é a primeira coisa a se permitir. Gente, a maioria das mulheres nunca se olhou no espelho. A anatomia masculina, ela é externa. Ela é mais fácil. A da mulher, ela é interna. Então, tem mulher que nunca se olhou. Se ela nunca se olhou, se ela nunca se tocou, imagina como que é essa mulher lidando com a sexualidade dela. É difícil, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que conversar. De forma leve, de forma suave. Mas, obviamente, sem precisar impor nada. Ah, você tem que ter um vibrador. Não, não tem que. Mas, opa, querida, vai passando a mãozinha, vai chegando lá perto. Veja, se sinta uma cosquinha diferente. Bacana. Experimenta um chuveirinho. Dá uma sentada num bidê, que hoje em dia não tem mais bidê. Aliás, eu queria deixar uma reclamação aqui aos arquitetos de plantão. Bota bidê nos banheiros, gente. Caralho. Meu caro, bidê era bom demais. Bidê, nós sentávamos e ficávamos lá assim. Nossa senhora. Eu imagino que toda a mina devia ficar assim mesmo. É um chuveirinho. Cara, não tem mais bidê hoje em dia. Era bacana, era bacana. Enfim, desabafei. Fica aí a dica aí. Água quente ou fria? Ah, não. Água que saia lá tava boa. Nunca tinha que ter temperatura, não. Que da hora, que da hora. É muito bom conversar com a mulher que, tipo, fala desses assuntos abertamente. Porque além da mulher não se tocar, ela não sabe falar disso abertamente. E às vezes eu converso com as meninas e falo, mano, caralho, onde você vive? Que porra é essa? Por que você não sabe falar sobre isso? Por que você fala que você não se toca? Tem moleque que você pergunta pra ela, ela meio que se ofende. Eu quero me masturbar? Você tá maluco? Pra que isso? Tem moleque trans e não sabe que existe orgasmo feminino. Tem moleque que acha que é só o cara lá ficar metendo a terego azar e acabou. Tem moleque que não sabe as paradas, velho. Mas eu acho que o que faz isso é a pornografia, né, mano? A pornografia também... Ah, pornografia. Você teve um sexo que não é nada a ver com a realidade. Aí a gente começa a ter, por exemplo, um problema. Porque, por exemplo, se a gente pensar em termos de revolução sexual, a mulher, ela começou a ter essa revolução aí nos idos de 60, né? Beleza. Só que assim, antigamente não podia ter orgasmo de jeito nenhum, aí a gente caiu no mundo que agora tá tudo liberado. Mas não teve ninguém pra ensinar, pra mostrar, pra, sabe, dizer pra gente como é que faz. É assim, ah, tá aí, minha filha, vai lá e goza. Opa, ok, mas como é que é que faz isso daí? Porque antigamente não podia. E aí veio a pornografia, como sempre existiu, na verdade, só que aí com o advento da internet, ela cresceu. É uma das maiores indústrias do mundo. Indústrias bilionárias, a indústria da pornografia, de tudo que tá ligado aí à sexualidade. E o que que eu acho que é o problema? É você pegar um adolescente, o adolescente assistir aquilo ali e achar que tem que reproduzir aquilo. Eu falo, ô meu filho, esse negócio... Mas, gente, isso não funciona. Não é desse jeito. Xereca não é parede pra você ficar lambendo desse jeito, não, sabe? Mas é o que aprende, é o que vê. E aí acho que é só ver aquilo e reproduzir. E as mulheres, por sua feita, também, não... Tem vergonha de dizer que não tá bom. Tem vergonha de dizer que não gosta. Que tá machucando. Que tá doendo, né? Pra pedir pra parar, pra pedir pra mudar de posição, porque... Ai, mas aí ele não vai gostar de mim. Não, para com isso, meu filho. A gente tem que ter autoestima, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que saber do que a gente gosta e como é que a gente descobre. Se permitindo, se descobrindo. Pode ser sozinha, pode ser com namoradinho, pode ser com a namoradinha. Não tem problema, mas a gente precisa se permitir essa descoberta. Como eu falei, sempre respeitando os nossos limites. O que não vale é não experimentar, é não se permitir nada nunca. Porque aí você vai viver sempre refém do outro. Mas eu tenho uma dúvida pro universo masculino. Vambora. A gente tem... O homem tem coisas que ele não fala. Ele... Eu não sei por que vocês não falam, tá ligado? Por quê? De... Eu quero saber se existe tratamentos, como que é. Por exemplo, problema de ereção, ejaculação precoce... Eu vou tirar o bagulho aqui, porque tá prendendo meus brincos aqui. Mas eu tô ouvindo tudo. Vambora. A ejaculação precoce, eu tenho certeza que é de fato. Eu já broxei, eu não tenho problema em falar. Agora a ejaculação precoce não é uma parada que eu convivo muito bem, mas eu conheci muitos amigos que sofrem muito. O cara... Eu tinha um amigo que ele falou assim, mano, eu não sei o que mais eu faço. É só a menina me chupar, em dois minutos eu já gozo. Ou é só a menina tirar a roupa, eu tô gozando. E aí eu tenho que esperar a meia hora pra voltar. Falei, caralho, viado. E aí a gente numa resenha assim, mais dois caras lá do fundo. Eu também. Falei, como assim? Tipo, a menina tirou... Aí ele falou, mano, às vezes a menina tira a minha correca, eu já gozo. Falei, o quê? Deixa eu te trazer dados estatísticos. Caralho, eu gosto dessa mulher. Um a cada quatro homens sofre de ejaculação precoce no Brasil. Ou seja, aqui tem três. Se tivesse mais um, ia ser culpa do outro, com certeza. Certo. Aqui é o Alex. Aqui é o Alex. Na coxa dele já tá tudo meladinho. Um a cada quatro homens. Então é muito mais comum do que o que a gente imagina. E o que é considerado uma ejaculação precoce? Hoje em dia, a medicina já traz um novo conceito. Antigamente era assim, ah, uma relação que não durou nem um minuto, nem dois minutos. Hoje em dia, já se traz um novo conceito, que é o quê? É quando os dois parceiros não estão satisfeitos. Eu falei, porra, vai dificultar a vida de um bocado de gente por aí, hein? Mas uma relação que é muito rápida. E muito rápida é o quê, gente? Uma relação com menos de cinco minutos de intercurso. Quatro minutos de intercurso. Cinco minutos? Que eternidade. Pra que tu não ia isso? Tá doido. É 43 segundos de... Não, mas é porque... Rafa, tá ficando difícil pra você, né? Tem que espancar o cara, não demora cinco minutos, menina do céu. Mas é, pô. Não, aqui eu tô pelo entretenimento. Mas é porque o cara falou, mano, mexeu na minha cueca ou gozo. Eu falo, gozar de gozar? Ué, fala pra ele e pôr calcinha. Não, mas aí o cara... O que eu quero chegar nesse ponto? É que o cara, ele não se sente à vontade de procurar um médico, não se sente à vontade de falar com alguém, não se sente à vontade de procurar ajuda. Porque ele se sente tão zoado, ele se sente tão mal, de tipo, mano, caralho, eu gozo rápido, eu... Tipo, o que que eu faço? O cara não sabe o que ele faz, tem vergonha até de pesquisar na internet. Por quê? Porque é muito estrutural isso. Os homens foram criados pra ter pau duro, pra dar conta todas as vezes, pra não coxar jamais, pra ter pau grande. Só que isso não condiz com a realidade, minha gente, isso não condiz com a realidade. Então sim, os homens têm uma grande dificuldade em procurar... Gente, um homem pra ir, um urologista, ele deve estar com o pé na cova, mas os dois pés na cova até o joelho já, assim, deve estar em petição de miséria do desespero. E cara, é o médico que vai trabalhar aí as disfunções masculinas, realmente, é o urologista. E quando ele fala assim, você é o quê? Ele é? Baixa a calça. Eu falo o quê? É, mano. Baixa a calça. E no exército? Você tem que agachar pelado e assoprar o pulso. Você sabe por quê? Pra ver se o saco incha, né? Por quê? Eu não sei. Cachumba. Não, não é só cachumba, não. Pra ver se é uma bexiga. Não, também não. Por quê? O homem, se ele vai pro exército, o que a gente espera de um soldado? Que ele faça força. Que ele tem que carregar e pamento, que ele tem que correr, que ele tem que isso, então ele tem que fazer força. Se o perinho dele não tá, se ele soprou e o perinho desceu, é porque essa musculatura ela não tá íntegra, então esse homem ele não consegue fazer força direito. Ah, pouparismo no cu. É isso aí, garoto. Tá, mas o tratamento de... Ejaculação precoce. Eu tô com... Vamos lá. Gozadores rápidos. Sim. E sim, existe tratamento pra ejaculação precoce. Primeiro, a gente tem que ver essas questões de ansiedade, realmente, tem que ser trabalhado esse emocional, esse psicológico, mas a gente precisa trabalhar a musculatura como um todo. Essa musculatura, quando o homem ele treina essa musculatura e ele tem o controle sobre a musculatura dele, ele também consegue controlar essa ejaculação. São os mesmos exercícios do pouparismo, só que isso é o pouparismo masculino. Ah, é outro exercício? Não. Tem uma... Não vou dizer um protocolo, mas tem uma série de exercícios que esse homem pode fazer, por exemplo, exercício de stop and go. O que que é? Ele vai se masturbar e aí ele começa a se masturbar. Isso é... Vocês como homens sabem disso daí. Você vai se masturbando, masturbando, masturbando. Vamos supor que vai numa escala de 0 a 10. Quando vai chegando ali na curvinha do 8, até o 7, você consegue controlar a ejaculação. Quando chega no 8, 8,5, 9, não tem mais como evitar aquilo ali. O negócio chegou na portinha, tem que sair. Então, é um exercício. Ele vai se masturbar, um dos exercícios. Ele vai se masturbar até um nível de número 6, 7. Fica se enganando ali. Fica se enganando. Depois, para. Ele começa a se masturbar primeiro com a mão seca. depois, a gente passa um lubrificante aí para ir já simulando o quê? Um canal vaginal para na hora da relação o pênis saber como que é esse atrito aí também. Depois, pede-se para a parceria fazer isso daí, independente se é uma mulher ou se é um homem, para ele ir acostumando também com isso daí. E depois, então, vai partindo para a relação sexual. Fazer os exercícios, por exemplo, do pompoarismo, de aperta, solta, aperta, solta, para ter controle sobre essa musculatura é fundamental para homens que sofrem de ejaculação precoce. E eles aprendem a controlar essa musculatura. Da mesma forma que a mulher aprende a contrair e relaxar, apertar e soltar para relaxar ou deixar mais estreita, o homem, ele consegue controlar essa musculatura e aprende a controlar essa ejaculação. Tem! Claro que tem! E a disfunção erétil? Porque eu sei que tem gente que, tipo, uma coisa é brochar, porque você está cansado, está bêbado, está alguma coisa, uma coisa, eu sei que tem homens que... Não sobe de jeito nenhum? Não sobe, tipo, não é só o nervosismo, realmente ele tem um problema ali de disfunção erétil, tipo, não fica duro o bagulho. Melzinho? É, não fica, não fica na moral, melzinho, mas tipo, o que que faz para... Porque isso não é só brochar de bebê, o melzinho ele vem para enrijecer, mas tem gente que nem com melzinho vai, tá ligado? Porque não sei, não há veia, não vai o sangue direito para o pau, não sei que funciona. Várias causas, pode ser problema de inervação, e aí mais uma vez, tem que ir no médico para o médico saber. Então vamos citar algumas para que pelo menos as pessoas procurem. Pode ser um problema de inervação, pode ser um problema de circulação sanguínea, uma notícia, por exemplo, homens que são tabagistas têm mais disfunções eréteis. Por quê? Porque o cigarro ele vai realmente acumulando nas artérias e vai estreitando. Quando vai estreitando, o fluxo sanguíneo para aquela região vai diminuindo. E o que que é que mantém um pênis ereto? A quantidade de sangue que chega lá dentro. Se o sangue não está chegando, então pode estar atrapalhando. Então vê essa questão desse fluxo sanguíneo. Viu inervação, viu o fluxo sanguíneo, não é nada disso? Vamos trabalhar com essa musculatura. Porque da mesma forma que com a mulher, quando você pratica, você aumenta a lubrificação, com os homens, quando você pratica esses exercícios, você também aumenta a irrigação sanguínea. E qual é a consequência da irrigação sanguínea no homem? A ereção. Alguns casos, os homens, eles têm uma disfunção erétil tão severa que aí sim a gente vai indicar o uso de uma bomba peniana para poder ajudar a manter, pelo menos a começar essa ereção e depois ele mantém aquilo ali com os exercícios. Até o ponto dele conseguir se livrar da bomba peniana e manter a ereção e praticar a ereção somente com os exercícios. Então, tudo isso daí são níveis que a gente vai trabalhando. Então, por exemplo, bomba peniana é um mito, desgramento de que aquele negócio aumenta o pau. Não aumenta. A bomba peniana não aumenta o pênis. O que ela faz? Ela infla, ela incha na hora que você sugou. Imagina, é um trem a vácuo. Você puxa aquele vácuo ali, o pênis realmente vai ficar mais veiuto que a veia daquela inchada. Mas crescer não cresce. Depois que você terminou de usar com a sua funcionalidade que o pênis perdeu a ereção, ele vai ficar do mesmo tamanho que ele era antes. Então, tipo, antes do ato eu vou ali no banheiro, eu dou uma bombada no meu pênis, eu já volto galudão. Isso funciona assim também? Funciona pra esse propósito aí. Funciona. Eu vou comprar uns bomba peniana aí. Foda. o desfibrilador pro pau. Do nada. Acorda, desgrava. Pau! Já era, caralho. Pra mim, essa bomba peniana é um mito porque eu vi nos banners do site pornô e falava, caralho, essa porra alonga o pinto? O que faz? Não alonga. Não tem como o pau crescer. Não tem como o pênis crescer, gente. Existem, existe uma cirurgia que o médico, ele vai, mas isso é assim, em casos extremos, extremíssimos, quando o homem, por exemplo, ele tem um micropênis. Um 3, 4 centímetros. Uns 2, 3. Caralho! Não, não chega 4, 5 centímetros de pênis, não. É 2, 3 centímetros. O que ele faz? Ele corta um ligamento que fica na base do pênis ali e aí o homem, ele consegue ganhar uns 2 centímetros ali. Mas pensa, cortou um ligamento. É pra quem tem 2, é o dobro, porra. É. Mas cortou um ligamento, ou seja, esse pênis não é um pênis que ele vai ficar pra cima. Ele vai ficar ereto, mas ele não fica mais pra cima. Mas ganhou um centímetro. Você falou de dopamina, tem um DPP. Depressão pós-punheta. Por que que quando o homem bate punheta, depois dá uma depressão? Porque você gastou todo o seu nível de dopamina, o orgasmo da gente, como que ele funciona? Ele é uma descarga energética, ele é uma descarga hormonal. Então a gente tem liberação de endor... Liberação, perdão. A gente tem primeiramente aí uma liberação de dopamina e de adrenalina. Essa adrenalina vai lá na suprarenal, aí te dá aquele auge e logo em seguida vem a endorfina, serotonina, ocitocina, que são os hormônios mais da calma, da paz e da tranquilidade. Então isso é fisiológico. E no homem ainda acontece o seguinte, não é de maldade que o homem dorme, é porque é descarregada ali no corpo do homem uma substância que faz ele querer dormir. Por quê? É como se a gente estivesse em fuga. Imagina que você está em fuga, vem muita adrenalina e aí você tem que... Porque a atividade sexual, gente, é uma atividade física. Sim, é uma atividade física. Enfraixamento que você faz ali, dá para produzir uma atividade intensa. E aí o que acontece? Caralho. A natureza é sábia e ela sabe que o homem, geralmente, não eventualmente, mas geralmente o homem, ele faz mais ativo, ele é o mais ativo na relação. E nisso daí, ele depois joga um hormôniozinho lá que é para o homem deitar e dormir para o sangue e voltar realmente para as extremidades do corpo, voltar para o coração, voltar para o pulmão e tudo mais. Então não é de propósito, mas homens, por favor, dá tempo de beijar na boca, dá tempo de dizer eu te amo, dá tempo de fazer um carinho, dá tempo de fazer a parceira chegar lá, entendeu? Não deixa nós na mão não que aí é sacanagem. É foda, né? O cara só gosta de virar para o lado. Por que eu estou falando isso? Eu tive uma experiência ontem, eu estava com insônia, aí eu falei isso, aí todo mundo, bate uma, aí eu fui, bati uma, e aí eu fiquei triste, eu fiquei com insônia e triste. Eu me senti mal. E não dormiu. Por que que... Não dormi. Hoje de ação. Eu fiquei depressão pós-punheta com insônia, tristeza, tristeza. Eu falei, ô meu Deus, o que que eu estou fazendo? Não dormi ainda, Entendeu? Eu fiquei muito triste, aí eu falei, isso existe, depressão pós-punheta é forte. Tem muita gente que chora pós-orgasmo. Que isso? Imagina, então ela transa. É, chora. Fiu, caralho, na hora, o Fiu que deve ser o que ele gosta. Estava muito bom, mas não sei. Caralho, então tira totalmente a felicidade, o sei lá. Caralho, eu não sabia que realmente tem o cara que ele vai preferir tocar uma puheta do que transar com a mina. Tem, é normal, caralho. Tem, dá menos trabalho. Dá menos trabalho, né? É mais rápido. Não precisa falar nada, você está em casa, quer. É mais seguro, não tem que sair de casa. Agora sim, né? Mas eu falo assim, o lance de ficar extremamente viciado em pornografia, isso é um mal pra caralho, faz muito mal, né? Faz. E é como eu te falei, tem que ser tratado como um vício mesmo, vai ter que ter ajuda de psiquiatra, vai ter que ter acompanhamento aí com o psicólogo pra poder sair disso. Quando é um vício em sexo realmente, a pessoa ela deixa de ir trabalhar. É um vício assim como qualquer outro vício. Como assim, deixa de ir trabalhar? Deixa de trabalhar, arranja desculpa, diz que está com dor de cabeça e passa o dia inteiro. Pra bater punheta? Pra bater punheta. Caralho, mano. Verdade. É patológico, patológico. Você passa de pai pro filho? Não. O que é patológico? Esse cara está falando. Eu não sei também não, tá? Eu zoei ele, mas eu sabia que não era de pai pro filho. É patológico, falei. Caramba. É o pai com lógica. Precisa ser um pai da hora, senão meu filho já vai nascer viciado. Não, gente. O que é patológico? Patológico é aquilo que não é saudável. Ah, a gente esqueceu de falar um negócio. Uau, fala. E um negócio importantíssimo. Conta agora. Pra encerrar. Conta tudo. Como é que faz pra dar o cu legal? Demorou, hein, gente? Essa pergunta é boa, amor. É pra hoje ou é pro próximo? Não, pra agora. Pra gente finalizar com chato de ouro. Bora, maravilhosa. Vamos dar o cuzão, amor. Presta atenção na técnica, tá? Quatro passos que não podem faltar aí na hora de dar o cu. Relaxa, Rafaela, porque ele deixou pro final, né, Javier? Vamos embora. Primeira coisa que não pode faltar de jeito nenhum no sexo anal. preservativo. Por quê? Porque o fiofó, ele é recheado de quê? Não tem flores lá dentro, meus amores. Então, tem que ter um preservativo aí. A palavra preservativo nunca fez tanto sentido, que é pra preservar a saúde. Nunca, jamais, em hipótese alguma, faça sexo anal e depois vaginal. A não ser que você troque de preservativo ou tire o preservativo. É sempre da frente pra trás. Da frente pra trás. De trás pra frente, jamais, tá? Então, tem que ter um preservativo. Por quê? Imagina que entrou uma bactéria no canal peniano aqui, no canal da uretra, tá? Entrou ali, ela vai pá e tal e vai crescendo, pode dar uma infecção masculina, o que geralmente não acontece, porque a uretra é mais longa. Mas na hora que esse homem for, sei lá, no outro dia ou no mesmo dia, tomei banho, lavei, tá limpo, cheiroso, beleza. Mas na hora que ele penetra na vagina, que ele ejacula lá dentro, ele joga essa bactéria lá pra dentro. Infecção na mulher. Então, preservativo não pode faltar. Segunda coisa, lubrificante. Não pode faltar lubrificante de jeito nenhum. Ao contrário da vagina, o pênis, ele não lubrifica sozinho. A vagina tem uma lubrificação, o pênis não. E nada, pelo amor de Deus, homem, de cuspir no cu dos outros. Eu falo, mano, é falta de educação você cuspir no chão, avalia cuspir no cu dos outros. Não. Respeita o cu. Tu tá lembrando de alguma coisa. Eu vou... Tu tá imaginando o cara assim, no cu. No cu. Você imagina, né? Então, nada de cuspir no cu dos outros. Tenha sempre um gêzinho. Diz a etiqueta do cu que é de bom tom levar um gel para degustar o cu alheio. Entendeu? É interessante. Faz bem aí. Terceira dica, aí agora vem pra mulherada. Melhor posição pra sexo anal. Não é de quatro. De quatro é a pior pra você poder começar. Tem que ser de ladinho. É porque de quatro cu deve ficar lá no alto, né? Exato. Não encaixa. Não, e outro. Não é nem por isso. É porque você imagina, geralmente é um tesão, é um fetiche da porra ali o sexo anal. Aí o cara vem naquela ansiedade é hoje, é hoje, é hoje. Na hora que ele vê aquela visão do paraíso fica muito difícil de controlar as emoções naquele momento. E às vezes se enfia de uma vez e pode dar uma machucada. Então, pela visão mesmo, pela posição ali não é tão favorável. Então, de ladinho. Porque aí, de ladinho, o que acontece? Tem que fazer o sexo anal em duas etapas. Muito importante essa. Eu ia dar quatro, vou dar cinco, então. Terceira dica, então, a posição, melhor posição de ladinho. Qual lado? De preferência, decúpto lateral esquerdo. Ou seja, deita do ladinho do coração pra poder dar o cu aí. Que facilita. Por quê? Porque retifica a ampula retal. Então, entra o pênis mais facilmente. Aí depois, aí depois você pode ficar de quatro, de cabeça pra baixo, da posição que você quiser. Mas a primeira vez, ladinho esquerdo. E aí, o que faz? Lembra que eu falei aqui hoje que a musculatura de perínio, a musculatura anal é uma das mais fortes do corpo humano? Então, tem dois esfíncteres ali. O interno e o externo. O externo, a gente controla. É aquela hora que deu dor de barriga, você dá aquela segurada e consegue chegar no banheiro. O interno, a gente não controla. Então, passou o lubrificante, introduz a glândula, a cabecinha do pênis, espera encaixar. Espera ali, ó. Cinco segundinhos e tal. Encaixou, deu aquela adaptada e introduz o restante de leve. Na hora que introduziu, espera esse segundo esfíncter e relaxar. Introduziu, relaxou, aí pronto. Aí também tá tranquilo. Então, sempre em duas etapas. Ah, então o cu vai fazer o scanner do pau. Vai, vai. Tipo, você entrou a cabeça, escaneou. Cabeça. Mais um pedacinho. Ou o corpo. Entrou o corpo. Caralho, tá aqui. Reconheceu. Aí o cara já vai, 12 centímetros, não sei o que, grossura tal. Isso. Aí ele prepara o perímetro. Reconheceu, tá liberado. E dá ali. Mas ele tem que reconhecer. Se ele não reconhece, ele fica grande, é pequeno, é grosso, é fino, é rápido, é difícil. Não, deixa o ônus. O cu vai fazer o scanner. Deixa o cu reconhecer ali. Eu adorei isso. E a última dica, que é pra mulherada mesmo, também. Tem que abrir a boca na hora de dar o cu. É sacaraíso. Ah, é por isso que as... Qual que é o nome da boneca de plástico que tá sendo? Prontinho, eu vou dar o cu. Tem. Tem que abrir a boca, por quê? Pode fazer o exercício, você que tá assistindo aí a gente agora. Na hora que você trava aqui, ó, o maxilar aqui, ó. Na hora que você trava, o cu trava na hora. Trava, trava. Então, na hora de dar o cu, relaxa o maxilar, amor. Relaxa, porque a mulherada vem aqui, ó. Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Aí travou lá embaixo. Na hora que trava, dói. Então, relaxou o maxilar. Vamos que vai. O que vai ter de mini em homem fazendo... Eu tava aqui, ó. Ha, 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 ha.